O próximo filme da franquia de monstros gigantes feita pela Legendary está cada vez mais perto de chegar aos cinemas. Pois é, é isso mesmo. Godzilla e Kong, o novo império deve juntar novamente as grandes estrelas do Monsterverse para enfrentar uma ameaça em comum que vemos durante o teaser trailer do novo filme. E por mais que a gente ainda não tenha o lançamento de um trailer completo dessa sequência, muita coisa já foi divulgada e até mesmo vazada sobre The New Empire. E nesse vídeo de hoje nós vamos dar uma boa olhada nisso tudo que está rolando por aí. Então já chega nesse vídeo deixando o seu like e se inscreve aqui no canal caso essa seja a sua primeira vez por aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos juntos para mais um vídeo. Atualmente estamos vendo que Hollywood passa por certos problemas causados pela greve dos roteiristas e de atores. Muitas produções que deveriam chegar em breve e que estavam em desenvolvimento tiveram que ser totalmente paralisadas, causando assim o adiamento de várias delas. Então muitos filmes que estavam marcados para estrear lá no começo ou até mesmo na metade do ano que vem agora se encontram sem previsão de chegadas nos cinemas. Só que felizmente esse não parece ser o caso para Godzilla e Kong e O Novo Império. Pelo menos até a gravação desse vídeo. Por enquanto a data de estreia do longa que é para 15 de março de 2024, ela está mantida. Até chegaram a rolar por aí alguns rumores sobre um possível adiamento para o meio do ano que vem. Mas nada indica que isso vai realmente acontecer. Para vocês terem uma ideia, o próprio Insider, o KDM que tem sido a principal fonte quando se trata desses vazamentos sobre o Monsterverse, respondeu em seu Twitter que não existe nada concreto sobre uma nova data para o The New Empire. E vamos combinar, pessoal, que nem faria muito sentido que Godzilla e Kong Novo Império fosse afetado pela atual greve de atores e roteiristas. Eu digo isso porque as gravações dessa sequência já foram encerradas ainda no ano passado e agora está tudo nas mãos dos editores que estão finalizando o projeto. As outras produções que acabaram sendo afetadas pela greve eram de casos que o roteiro ainda não estava totalmente finalizado ou que as gravações ainda estavam prestes a começar ou não finalizadas também. O que não é o caso de Godzilla e Kong e The New Empire. E uma prova que esse filme já está praticamente finalizado é que muitas sessões testes estão sendo feitas recentemente e a partir disso a gente teve várias informações que acabaram sendo vazadas. E sim, pessoal, para vocês que não sabem, é bem comum que lá nos Estados Unidos role essas exibições testes, fazendo com que a produtora acabe vendo como está sendo a reação do público sobre determinada cena ou como está o fluxo do filme. Se ele está interessante ou se ele está tedioso. Tanto é que é desse jeito que eles conseguem ver quais partes podem ser alteradas de acordo com a reação das pessoas que estão indo lá assistir o filme pela primeira vez. Mas é claro que também existe o lado negativo dessas sessões testes como eu falei ainda há pouco. Que é a possibilidade de alguma dessas pessoas que estão vendo essa versão não finalizada do filme acabarem divulgando informações sobre ele na internet. Isso costuma acontecer, até mesmo com certa frequência, quando se trata de grandes produções. E com Godzilla e Kong e O Novo Império, é claro que não ia ser diferente, né? Tanto é que nos últimos meses nós tivemos o vazamento lá no Reddit de uma descrição de roteiro do filme, dando vários detalhes sobre os novos personagens que vão aparecer na trama desse filme. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal analisando completamente esse roteiro, detalhadamente aqui junto com vocês. Então depois clica no card que está aparecendo aqui em cima, que esse roteiro, ó, está uma belezura. E a análise que eu faço com vocês está bem completinha. Uma das grandes revelações que a gente acabou tendo por causa desse vazamento tem respeito com o vilão dessa sequência, que é esse primato que aparece no teaser trailer de Godzilla e Kong e The Novo Império. Segundo o suposto roteiro vazado, essa criatura é chamada de Scar King. Ele seria o imperador da Terra Oca, que foi aprisionado há muito tempo atrás. Ainda é dito que ele consegue controlar outros titãs, como uma espécie de chimpanzés guerreiros, e até mesmo uma criatura que recebeu o nome de Chimur. Tem até muita gente que acredita que esse caju glacial seja na verdade o verdadeiro vilão do filme, e não o Scar King como o teaser trailer deu a entender. É até interessante lembrar que há um tempo atrás acabou vazando uma foto do filme na qual aparece o Chimur enfrentando o Kong no que parece ser as pirâmides do Egito. Apesar da qualidade da imagem não ser lá essas coisas, podemos ver que esse novo titã vai ser bem maior do que o nosso gorila gigante, e possivelmente ele seja até maior do que o próprio Godzilla. E isso acaba batendo perfeitamente com o que é dito sobre ele lá naquele roteiro vazado, onde a gente acaba descobrindo que o Chimur foi o primeiro titã a existir, além de ser maior do que todos os outros titãs. O que ainda acaba não fazendo muito sentido na minha cabeça é que esses vazamentos apontam que o Scar King consegue controlar essa criatura de alguma forma que a gente ainda não sabe. Sendo assim, acaba não ficando muito claro qual vai ser o papel do Chimur dentro do filme. Afinal, se ele é tão poderoso assim, por que está sendo controlado pelo Scar King? Sabemos que ele tem o poder de causar a era glacial no planeta, e por conta disso, muitos fãs têm até teorizado que foi o Chimur o responsável por congelar o King Ghidorah no passado. E se isso for confirmado, eu de verdade não vou ficar surpreso se o Kong acabar virando picolé durante esse filme. Mas calma aí que não é só de Kaiju do mal que vive The Game Parry. Também vamos ter algumas novas criaturas que vão estar do lado dos nossos protagonistas, apesar de que nada disso ainda é oficial do caso. Porém, pelo fato de ser um vilão imperador que possui aliados, eu imagino que o Godzilla também vai usar novamente o seu rugido alfa para convocar aquelas criaturas que a gente acabou vendo lá em Rei dos Monstros. Sem falar que em um suposto roteiro vazado, é mencionado que o Kong vai capturar um dos chimpanzés guerreiros, e que a partir disso ele vai construir uma relação de pai e filho. É bem verdade que muitas dessas coisas podem acabar sendo cortadas da versão final do filme. Afinal, os filmes do Monsterverse não costumam ser tão longos para dar uma bela explorada em determinadas tramas. De qualquer forma, eu já até trouxe um vídeo aqui no canal focando exatamente nesses titãs que a gente deve ver em Godzilla e Kong e o Novo Império. Então depois dá uma clicada no card que tá aparecendo aqui em cima, não perde esse vídeo que aí tá muito bom. E sobre a trama do filme, é importante a gente destacar que Godzilla e Kong e o Novo Império vai marcar a primeira sequência verdadeira do Monsterverse da Legendary. É, pois é, é isso mesmo que você ouviu. Por mais que esse universo compartilhado de monstros gigantes ele tenha sido iniciado lá atrás, em 2014, com o primeiro filme do Godzilla, e desde então a gente tenha visto alguns lançamentos do Kong e do Gojira, The Game of Thrones será a primeira continuação de um filme para outro. Eu digo isso porque a equipe de produção que trabalhou em Godzilla vs Kong foi mantida quase que por completo para Godzilla e Kong e The Novo Império. O principal, é claro, é o diretor Adam Wingard que retorna para dar segmento à história que ele começou a contar lá no seu último filme. No caso, eu me refiro a toda essa trama sobre a Terra Oca e como interligar o passado dos cajus aos humanos. E ainda sobre a equipe de produção de Godzilla e Kong e The Novo Império, também vamos ter novamente Ben Sahazin, como o diretor de fotografia. O que eu considero, pessoal, de verdade, uma ótima notícia. Para quem não está ligado, antes de trabalhar em Godzilla vs Kong, ele já havia feito parte da equipe de Transformers e Guerra Mundial Z. Todos esses filmes são marcados por algumas cenas muito lindas visualmente falando e The Novo Império deve manter essa pegada. E para quem acha que isso não é tão relevante, pessoal, basta a gente pegar algumas cenas do primeiro filme do Godzilla e comparar com as cenas que a gente vê em Godzilla vs Kong. Sei lá, pessoal, lá atrás a gente tinha meio que aqueles momentos totalmente escuros, na qual a gente não conseguia ver absolutamente nada, eu odiava isso. Só que nesse último filme a gente conseguiu ver que muitas coisas melhoraram, as cenas ficaram muito mais bonitas, a gente tem uma verdadeira batalha de cajus linda, impressionante. Vale ressaltar também que para essa sequência nós teremos algo muito importante, uma novidade muito da hora, que é o tipo de câmera que vai ser filmada esse filme. Dessa vez, a Legendary investiu em câmeras IMAX MS-M 70mm, para que assim a escala do ângulo seja ainda maior e mais amplos do que comparado aos outros filmes do Monserverse. E falando sobre o elenco do filme, ainda não temos grandes novidades, já que o primeiro trailer ainda não foi lançado, né? O que sabemos é que Rebecca Hall, Brian Harry e Kaylee Hotley estão confirmados para retornar para essa sequência. Outros grandes nomes devem se juntar a eles, como é o caso do Adam Stevens, Rachel Holtz, Alex Fair e Fala Shen. Mas é aquela coisa, pessoal, o que a gente quer ver mesmo em Godzilla Kong e The Nipari são os monstros gigantes. Todos esses atores, eles são bons e tudo mais, mas as verdadeiras estrelas dessa franquia são o Godzilla e o Kong. Mas mesmo assim, eu acho que é importante a gente citar alguns nomes sobre esse elenco, principalmente porque a atual greve de atores, ela pode acabar impedindo que eles façam parte da campanha de marketing de Godzilla e Kong e The Nipari. Eu só espero que essa possível ausência deles não leve a Legendary a adiar o filme que, como eu falei lá no começo do vídeo, deve chegar aos cinemas em 15 de março do ano que vem. Essa vai ser, com certeza, um dos grandes sucessos de bilheteria em 2024. Até porque a gente não tem grandes concorrentes no início do ano. Talvez a principal briga fosse com Deadpool 3, que chegaria em maio. Só que já existe rumores de que esse outro filme também deve ser adiado. Mas agora, pessoal, eu quero saber de vocês. E aí, curtiu isso tudo? Curtiu saber quais são os detalhes que a gente tem até o momento sobre Godzilla e Kong e The Nipari? Como é que tá o seu hype pra esse filme? Acha que ele vai ser ainda melhor do que o último? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!